Olá amigo produtor rural, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária trazendo mais uma informação de qualidade para você que acompanha o nosso canal. Informação essa que vai te ajudar a aumentar a sua produção de carne e leite por hectare ano, aumentar a sua produção animal. O tema do aula de hoje é quantos litros de água um bovino, um boi, bebe por dia? Antes de falar quantos litros de água um boi e uma vaca leiteira bebe por dia, eu vou falar da importância da água na produção animal. A água é um nutriente, a água é um nutriente, a água é fundamental para a produção animal. A água é tão importante ou mais importante quanto o capim, quanto a ração, quanto o suplemento. A água é um nutriente, o animal deve beber uma água de boa qualidade, uma água potável e um bebedor bem localizado, bem dimensionado, limpo. O consumo de água interfere no consumo de matéria seca, o consumo de água interfere no consumo de capim, o consumo de água interfere no consumo de ração, o consumo de água interfere no consumo de suplemento. O bebedouro deve ficar próximo ao custo de sal mineral, ao custo de suplementação. O bebedouro deve ser limpo semanalmente. O animal deve ter acesso ao bebedouro com água limpa, um bebedouro limpo. Estabeleça na sua fazenda, no seu confinamento, um protocolo de limpeza de custo semanal. Os animais precisam ingerir uma água limpa. Então, gostaria de ressaltar a importância da água para a produção animal. A água é um nutriente, por isso o animal deve ter acesso à água potável. Bebedouros limpos, bem dimensionados, bem localizados. O bebedouro deve ser localizado sempre próximo ao custo de suplemento. Então, um animal de corte, um boi de corte, vai beber em torno de 50 litros de água potável por dia. Em torno de 50 litros de água potável por dia. E uma vaca leiteira, o consumo diário é estimado em torno de 120 litros de água, até 120 litros de água por dia. A água é fundamental para a produção de leite. A água é fundamental para a produção de carne. Água de boa qualidade para os animais. Então, a água que o animal deve beber é essa aqui, limpa, num bebedouro bem localizado, bem dimensionado. Então, esse é o consumo. Um animal de gado de corte, em torno de 50 litros de água potável por dia. Uma vaca leiteira, em torno de 120 litros de água por dia. Tá bom? Um abraço, até a próxima dica. Se você quiser ganhar um e-book gratuito, vá lá no nosso site www.pecuariolucrativa.com É só fazer o cadastro e baixar o e-book na hora. Um abraço e até a próxima dica.